Oi, meus amores! Hoje vamos aprender a fazer o giro dentro do isolamento. É um movimento super simples e dá um efeito bem legal. Então, vamos lá! Então, você irá iniciar primeiramente fazendo o isolamento. E antes de virar para trás, confirma se você está no meio. Então, você faz o isolamento e com a outra mão que você irá girar. Então, a mão que faz o isolamento estará ali só de apoio. O outro braço que realmente vai levar para cima, buscando manter o bambolê no meio. E esse é o grande desafio, manter o bambolê no meio, né? Então, para te ajudar com isso, você pode encostar a parte de baixo do bambolê no seu corpo, pois vai te ajudar a manter a noção se você está girando e ele continua no meio ou não. Então, novamente, faça o isolamento, encoste o bambolê no corpo quando for girar e pode deslizar o outro braço, continuando o movimento, te ajudando ainda mais a se manter no meio. Vamos ver em câmera lenta. E com o tempo, quando se sentir confiante, pode fazer o mesmo movimento, apenas utilizando uma mão. Gratidão por assistir! Beijos!